Mantra do dia de hoje! Repete comigo! Se treinar, fica bom. Se treinar, fica bom. Você é bom naquilo que você faz repetidas vezes todos os dias. Se você treina todo dia, qual a chance de você não conseguir resultado? Se você se alimenta bem, qual a chance de você não ter uma boa saúde? Se você posta todo dia na sua rede social, qual a chance de você não viralizar?